E aí galera, eu sou o Pâmula Rosa, estamos aqui em Los Angeles, downtown, no Galeric Center. Vamos acompanhar esses dois dias aqui no Street League. Hoje é reconhecimento de pista, amanhã é o campeonato. E vamos lá que esses dois dias vai ser bem legal. Nervosa, eu fico um pouquinho amanhã. Amanhã, gente, eu fico um pouquinho nervosa. Muito pequena, né? Muito pequena, a pista. O que você está por dela? Me não dá. O que é isso? E aí então falar um pouquinho da pista pra vocês agora Tô curtindo o curtir, vamos lá Só não entendi muito esse corrimão aqui na reta Estreito demais, muito pequeno Quadrado Agora já essa escada, esse corrimão perfeito, maravilhoso Tudo muito... achei que ia ser gigante Aí chega até esses quatro gomes, acho que não precisava muito Porque tá muito pequenininho Aqui é uma diferença muito grande, ó Aqui é cimento E aqui madeira Todo mundo acha aqui de madeira, mas não é não, cimento, ó Essa bordinha perfeita, pequenininha Dá um fifinho aqui Muito pequeno Muito pequeno, nem dei olho direito Essa parte aqui tá bem legal Vai ser muito boa pros caras andar também Essa rampa aqui, maravilhosa Dá pra dar uns olhinhos de front Vamos ver se eu consigo Quase morri Não acontece nada Né? Mas tá muito perfeito Dá um olhinho na escada Eita, troque mole Vou pular o outro agora Acertei Se você for devagar O skate bate Se você for rápido Skate bate também Muito estranho Olha isso aqui Muito seguidinho Vamos lá Joaquim, ó Olha a velocidade É Adorei a pista Consegui da mesma Manobras, graças a Deus E agora vamos comer Porque eu tô com fome Sair do hotel sem comer Vocês viram, né? Vamos lá comer com a gente Normal, até em português eu travo Giro em inglês Quando em inglês eu travo Normal isso Que da hora, véi Ano passado isso aqui, ó Então galera, por hoje foi só Hoje foi a questão de tudo Com respeito de pista Adorei a pista Perfeitinho Então tá muito estreitinho Mas tá legal de andar Consegui ensinar todas as minhas manobras E acompanha amanhã Que amanhã é o campeonato Vamos torcer para todos os brasileiros aí Que dê tudo certo Já é o dia Chega Nas duas outras vezes Que eu participei Batei um pouquinho de nervoso sim Mas quando eu acerto Primeira manobra Tem que ser a calma O problema é só as cinco manobras mesmo Que você fica parada ali Você quer ir logo Mas não pode Porque as minhas estão indo Não, na hora eu penso Que eu tenho que dar o meu melhor E eu vim aqui pra Pra não decepcionar os outros, né? Andar de skate Se divertir com meus amigos E que dê tudo certo Na hora vai Não vê se eu vou acertar E que eu vou acertar E que eu vou acertar foi por isso, acertei umas manobras que eu queria, outras manobras eu errei, mas faz parte, a gente sempre erra algumas e acerta outras. Agora estamos aqui na final dos homens, vamos torcer para eles, para os brasileiros. Quero agradecer a tua cidade de todos, agradecer a minha família, ao Hamilton, a todos que se atricharam em mim, é isso aí, que ano que vem a gente vem e fica uma boa colocação. Tamo junto.